Em quase um século de existência, mantido pela Sociedade Escolar Barão do Rio Branco, uma sociedade de pais, o Colégio Humboldt celebra o encontro das culturas alemã e brasileira e educa seus alunos para os desafios do mundo. No Colégio Humboldt, a parceria com os pais na tarefa de educar é fundamental. O Colégio Humboldt prepara seus alunos por meio de um ensino consistente e fundamentado em valores éticos para enfrentar a competitividade internacional numa sociedade globalizada. Aprender em um espaço natural e fortalecer os vínculos sociais baseado na coletividade e no companheirismo são premissas básicas do trabalho realizado com os alunos. O Colégio Humboldt oferece um ensino bilingue. Seus alunos optam entre dois tipos de currículo escolar, ambos reconhecidos pelas autoridades educacionais brasileiras. Currículo A, brasileiro, e currículo B, alemão. Na matriz curricular A, a língua alemã é o primeiro idioma estrangeiro e consta em todos os anos escolares. Os alunos que se destacam nesse aprendizado e passam a dominar o idioma podem migrar para o currículo B, onde parte das aulas é dada em alemão. Após o ensino médio, esses alunos também podem ingressar no Instituto de Formação Profissional Administrativa, IFPA. O Instituto é a maior escola profissionalizante alemã fora da Alemanha. Os cursos seguem o modelo dual de formação e qualificam os estudantes para o mercado de trabalho. Os cursos são reconhecidos no Brasil e na Alemanha. Na matriz curricular B, boa parte do conteúdo é ministrada em alemão. Os alunos são preparados para ingressar em universidades no Brasil, na Alemanha ou em outros países da Europa. O Colégio Humboldt oferece o Abitur. O Abitur é um curso de qualificação necessário para os alunos que optam pelas universidades alemãs. Ele se estende por mais de um ano após a conclusão do ensino médio. Ouvir, falar, ler e escrever em pelo menos dois idiomas estrangeiros é uma marca do Colégio Humboldt. Além do português e do alemão, os alunos têm como idioma estrangeiro a língua inglesa. Desde cedo, eles têm contato com a língua, o que facilita o aprendizado e os tornam mais fluentes no idioma. O Colégio Humboldt considera a educação como processo para o desenvolvimento integral do ser humano. Como escola de excelência, oferece atendimento individualizado, quadro de professores altamente qualificado e infraestrutura privilegiada. Na estrutura física, são 60 mil metros quadrados de muito verde, com quadras poliesportivas e playgrounds rodeados por jardins, ensinando o respeito pela natureza. O Teatro Humboldt é um espaço cultural inovador. Com 432 lugares e acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção, o teatro tem mecânica cênica de última geração e acústica excepcional. Para um excelente trabalho pedagógico, as salas de aula são ambientes modernos que proporcionam bem-estar. Nelas, diferentes modalidades são exercidas, estimulando a inteligência, a criatividade e a individualidade dos alunos. A tecnologia faz parte do dia a dia do colégio. Todas as salas de aula possuem equipamentos de projeção. Os mini-auditórios favorecem a concentração. A biblioteca Arnold Dreschers é muito frequentada. Além dos alunos e professores, o espaço é procurado por funcionários, pais e ex-alunos. E a promoção cultural acontece no Sebo, com ofertas acessíveis e variadas. O contato com a ciência é feito nos excelentes laboratórios. Com instalações trazidas da Alemanha, os alunos contam com espaços para experimentar e conhecer melhor a ciência, tão presente na vida cotidiana. O Colégio Humboldt também cuida da saúde de seus alunos e visitantes. O restaurante e a lanchonete oferecem uma alimentação saudável, balanceada e supervisionada por nutricionista. O terraço, amplo e coberto, é um excelente espaço para convívio. O pátio e seus atrativos também são aproveitados para a integração. O Colégio Humboldt acredita e investe no estímulo às capacidades sociais, artísticas e esportivas. E por isso, também disponibiliza cursos extras que permitem a formação integral de seus alunos. No Humboldt, a diversidade e o respeito são elementos fundamentais para ampliar a visão de mundo dos alunos. Nesse contexto, as atividades culturais são iniciativas importantes. Elas ressaltam a diversidade entre as culturas, ampliando o aprendizado. Colégio Humboldt, uma escola para a vida.